Neste mês de agosto vai ser lançado aqui em Teresina o projeto Mulheres de Visão. Sobre o assunto vamos conversar agora com o presidente da escola com rádio, Iraildo Mota. Com ele, que já está aqui em nossos estúdios, que nós falamos agora. Tudo bem, Iraildo? Seja bem-vindo. Prazer. Prazer nosso. Quero começar perguntando pra você, na realidade, falando, apresentando o projeto. É um projeto de capacitação e empoderamento, não é isso? Isso. Isso. Acho que primeiro, pra falar do projeto, a gente precisa ver o contexto social que a gente vivencia, principalmente no mundo das pessoas com deficiência. Hoje, os números que a gente tem, que o IBGE mostra pra gente, eles ainda deixam uma certa dúvida. E no Piauí, a gente tem pelo menos 260 mil pessoas com baixa visão ou cegos totais. Então, é um público considerável, certo, Iraildo? Então, esse contexto faz com que muitas dessas pessoas que a gente nem conhece, nem sabe onde estão, fiquem à margem da sociedade. E o projeto Mulheres de Visão, ele vem com uma possibilidade, uma provocação, pra sociedade pra gente refletir um pouco mais sobre o quanto não é tão complicado ou tão difícil se tornar as coisas acessíveis. Uma TV, por exemplo. Sim. Uma empresa, por exemplo. Uma, sei lá, uma loja, enfim. E ele tem a seguinte dinâmica, muito fácil de se entender, difícil a executar, que é formar mulheres, capacitar mulheres em empreendedorismo e, de posse desse conhecimento, elas criarem negócios na área de acessibilidade pra atender o mercado. Essa é a dinâmica. Mas, por baixo desse projeto, tem muita atividade, Iraildo. Muito mais coisa por trás, né, Isiraíno? Fala um pouquinho pra gente, na realidade, nós temos hoje a realização de um evento já como pré-lançamento deste grande projeto. Fala um pouquinho pra gente da programação. Perfeito. A gente vai fazer um pré-lançamento pra imprensa, do qual é um público muito importante pra esse processo de fortalecimento e empoderamento de mulheres e de outras causas que são importantes, mas nesse caso, né. Então vai ser lá na Esperança Garcia, lá no espaço Esperança Garcia, que fica pertinho aqui na Miguel Rosa. E lá a gente vai fazer uma imersão dos comunicadores e digitais influências que estão convidados pra esse pré-lançamento, onde a gente vai entender um pouco mais como é que é esse mundo das pessoas cegas. E vamos bater um papo sobre esse universo, que é lindo, né. Às vezes eles não enxergam, mas a gente sempre diz que uma pessoa cega enxerga mais... Mais do que a gente. Mais do que a gente, que ela às vezes enxerga com o coração. Sim. E é isso que a gente tem buscado no projeto, Livio. E aí estamos convidando toda a imprensa, né. A imprensa, graças a Deus, abriu o coração pra essa possibilidade e a gente tá esperando todo mundo lá. O Dia TV estará lá. Falando sobre o lançamento oficial, já está na próxima segunda-feira, não é isso, Eredo? Perfeito. Dia 5 de agosto, aí sim, aberto ao público no auditório da UAB. Às 8h30 da manhã, né, pra... A gente já tem a confirmação de algumas autoridades, o presidente da UAB, enfim, uma série de outras atividades. E pelo menos 15 organizações sociais dos movimentos ligados à pessoa com deficiência. A gente tem, graças a Deus, um trabalho muito forte com essa área de acessibilidade. Então, a credibilidade que a Conradio tem adquirido durante o tempo fez com que a gente tivesse essa facilidade de receptividade nos projetos que a Conradio toca por aí. Legal. Como participar do projeto Mulheres de Visão? Quais são as mulheres que podem... como é que elas podem se habilitar a participar desse projeto? Pronto. Elas já foram selecionadas. Nós estamos agora já na fase... Na fase de execução. Isso. É uma parceria... Na verdade, é importante falar dos parceiros desse projeto. Claro. O primeiro parceiro importante nesse projeto é a Fundação Interamericana. A Fundação Interamericana, Livio, é uma agência de fomento do governo americano. É uma das organizações mais importantes e poderosas do mundo. Todos os países que devem os Estados Unidos parte desse dinheiro, que é pago aos Estados Unidos, passa por esse fundo que se chama IAF, Fundação Interamericana. E aí a gente já começa com a primeira barreira quebrada, que é conseguir um recurso. A primeira organização do Estado do Piauí é conseguir um recurso diante de uma organização internacional importante como essa. E os outros parceiros são o CONAD, que é o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência aqui do Piauí, a ACEP, que lida diretamente com a pessoa com deficiência cega. E dessas duas organizações, a gente fez um processo metodológico de seleção dessas mulheres. O perfil dessas mulheres é muito variado. Você tem advogadas, a gente tem assistente social, a gente tem dona de casa, a gente tem, sei lá, cozinheira, a gente tem pedagoga, porque a ideia é incluir. E se é incluir, a gente não pode excluir ninguém. Então vão ser selecionadas, já foram selecionadas 20 mulheres cegas para a primeira etapa do projeto. O projeto tem 3 anos de duração. E nessa primeira etapa nós vamos trabalhar com 25 mulheres cegas para torná-las empreendedoras e tentar alcançar os objetivos do projeto. Mas tem muito mais coisa por trás do projeto. O que você põe no desse papo a gente já? Pronto. Um concurso, um prêmio de jornalismo, na verdade, sobre o negócio da inclusão. Então isso a gente quer fazer. E a gente está construindo um túnel, construindo não, a gente mandou comprar, fazer um balão gigante, um negócio, trambolo gigante, de 5 metros de comprimento, onde a gente vai rodar com esse balão, a gente chama túnel sensorial, e vamos rodar com esse balão nas praças, em empresas e em faculdades, para as pessoas sentirem, terem a empatia de como é ser uma pessoa com deficiência. Lá dentro ela vai ser vendada, obviamente, e aí vai ter lá uma série de detalhes, de segredos. Aí fica para a parte do segredo, não é, Iraíba? Isso. E aí tem um livro, a gente vai publicar a metodologia desse projeto no livro, quatro documentários contando a história dessas mulheres cegas, uma revista acessível, e tem muita coisa por trás disso ainda. E a gente quer descobrir e aprender muito mais ainda com elas. Então é só a pontinha do iceberg, não é? Coisa boa. Só a pontinha. Coisa boa. Muito obrigado pela tua participação, mas antes de você ir, vamos fazer o convite mais uma vez para a população. Hoje é só fechado à imprensa, não é isso? Isso, isso. Mas na segunda-feira... Isso. Convite para todo mundo, dia 5 de agosto, lá no auditório da OAB, às 8h30 da manhã, aberto para todo mundo. A gente tem dito por aí, Livio, que incluir é viver o tempo do outro. Legal. Experimente. Obrigado, Iraído. Boa tarde para você e volte sempre. Até a próxima, viu? Um abraço. Valeu. Obrigado.